e olha aí galera interessante ser esse outro mundo aqui é bem diferente né do que a gente é acostumado a ver até que ele tá aberto só que isso aqui eles entraram no chão né então não tem no caso não não dá pra você ver ossada alguma coisa aqui ó e dá pra ver 1943 faleceu em 54 e aqui nasceu em 52 faleceu em 52 aqui também outro que eu vou mostrar vamos ver se dá tempo aqui ó Tiburcio Gonçalves faleceu em 1963 aos 84 anos e aqui a fotinha do seu Tiburcio olha aí gente que top espero que vocês gostem aí